Essas fotos são de algumas decorações feitas pela empresa que funcionava no setor marista e fechou as portas no dia 8 de julho. A Renata Lobo é cerimonialista e tem 12 anos de experiência. Indicou a loja para seis noivas. Todas elas foram surpreendidas com o comunicado postado nas redes sociais. A gente já executou vários eventos juntas, né? Um atendimento sempre muito bom, uma qualidade de trabalho sem defeitos. Era muito prazeroso trabalhar com a empresa, né? Não tinha... a gente não imaginava que isso pudesse acontecer, né? Fomos todos pegos de surpresa. O prejuízo para seis noivas atinge o valor de 100 mil reais. Uma das clientes da Renata está com casamento marcado para o dia 3 de agosto. A noiva assinou um contrato no valor de 12 mil reais. 8 mil já foram pagos pelos serviços. Para essa empresa de decoração, que seria responsável por fazer a montagem de uma cerimônia para 70 convidados. Dentro do contrato tinha cadeira, mesa, mesa de bolo, forração, arranjos florais. Então era um projeto todo de decoração. É um mini wedding, não é um casamento tão grande. São para 70 pessoas. E a gente hoje não tem nada. Então o casamento dela está aí para acontecer, né? Daqui a alguns dias. E a gente está correndo atrás dessas coisas para ver se a gente consegue. Para a noiva foi um pesadelo descobrir que não teria mais decoração. Seria tudo branquinho, né? É bem cara de casamento mesmo. Agora a gente está vendo o que a gente faz, né? Só que se fosse assim bem perto, igual foi uma outra noiva, que foi quatro dias antes, nós não íamos conseguir fazer nada. A gente ia ter que pegar a folha de árvore mesmo para fazer as decorações. Ela e o noivo dependem agora de doações e da ajuda das pessoas para tentar realizar o sonho. A gente correu muito atrás, a gente batalhou, trabalhou para realizar esse sonho. Aí chega assim de último momento, acontece isso, né? E a gente agora está dependendo da ajuda das pessoas, sensibilizar e ajudar a gente. Algumas pessoas ainda conseguem, né? Juntando ali, a família ajuda e tudo. Mas eles de fato não têm condições financeiras para realizar esse pagamento novamente, né? E aí eu estou atrás de gente para poder ajudar, auxiliar nesse processo aí, para a gente poder entregar mais um sonho, né? Mas esse não foi o único caso. A Nara foi uma das noivas que fechou o contrato com a empresária e quatro dias antes do casamento acontecer, soube que levou um prejuízo de 20 mil reais. Foi dias assim de isolado, eu não dormia. O que era para ser uma semana tranquila, calma, alegre, né? Porque foi com muito esforço tudo, foi com muito suor, né? Foi um sonho, a gente planejou isso quase um ano, pagando os outros fornecedores, se organizando. Então, o que era para ser dias assim, né? Que antecede aquela ansiedade boa? Não, foi, virou um pesadelo. Essa outra noiva teve um prejuízo de 17 mil reais, pagos à vista. A cerimônia dela está marcada para o dia 27 de julho, para 180 pessoas. Ela não sabe como irá fazer agora. Graças a Deus, a parte da cerimônia não foi fechada com ela. A gente preferiu fazer dentro da própria igreja mesmo, sem ornamentação. Mas toda a parte do espaço era com ela. Pelo menos 14 casais foram vítimas da empresa de decoração que fechou as portas.